Em dia de poucas notícias corporativas, a Ibovespa recua, mas sustenta os 103 mil pontos. Olá, investidores, bem-vindos ao fechamento de mercado do Alevante dessa quarta-feira, dia 9 de dezembro, com um noticiário corporativo bastante esvaziado. Ao longo dos próximos dias, veremos essa dinâmica, as empresas apresentando poucas novidades na medida em que a gente se aproxima das festas de final de ano. Bom, mas a despeito disso, temos algumas notícias de cunho mais macroeconômico, político, bastante importantes. Em primeiro lugar, temos uma certa indefinição quanto ao pacote de estímulos nos Estados Unidos, aquela disputa entre democratas e republicanos, qual vai ser o tamanho desse pacote. E por aqui, segue também a indefinição a respeito da PEC emergencial, da votação, aquilo que a gente falou na segunda-feira, essa pedra no sapato da política aqui brasileira segue incomodando e gerando algum ruído no mercado. Bom, hoje o Bovespa recuou 0,7%, fechou um pontinho acima dos 113 mil pontos. O desempenho foi praticamente em linha com os índices de Wall Street que acabaram fechando em queda próxima a 1%. E destaques corporativos, a gente trouxe hoje no nosso E.U. Com isso, a nossa newsletter matinal, a questão da Amazon expandindo aí alguns serviços no Brasil e isso trouxe, respingou nas varejistas por aqui, inclusive o Magazine Luiza esteve entre as maiores quedas do índice, recuou hoje mais de 4%, né? E acompanhou ela entre as maiores quedas também IRB, CCR, lojas americanas e usiminas. Já as maiores altas foram Iguatemi, subindo mais de 2%, Eletrobras, Multiplan, Ambev e Ezetec. Todas subindo ali entre 1% e 2%, então foi um dia realmente um pouco mais negativo. E na minha avaliação tem um pouco também de realização de lucros, né? Após aí 5 a 6 semanas seguidas de ganhos, então é natural que tenha alguma correção também. O mercado parece que vai aí buscar alguns motivos para dar aquela realizada, né? Após esse rally todo aí de final de ano, principalmente após as eleições nos Estados Unidos. E além de todas essas questões de cunho mais político, macroeconômico, tem a questão da vacina que também vai fazendo preço no mercado, né? A gente acompanhou aí nessa semana, né? O início da vacinação no Reino Unido. Hoje surgiu lá a notícia de dois casos de reação alérgica, né? Então parece que vai ter ali alguns alertas. Para isso, a Pfizer agora também foi aprovada no Canadá. Em breve aí deve começar a vacinação por lá. E aqui no Brasil, provavelmente no final de janeiro, também começaremos as nossas vacinações. Então é isso, né? O mundo vive aí uma espécie de segunda onda, mas os mercados em algum grau vão negligenciando à medida em que vê essa espécie de luz no fim do túnel com a liberação e com o início das campanhas de vacinação mundo afora. Bom, então é isso, pessoal. Lembrar sempre que você pode nos acompanhar no nosso Morning Call diário, no fechamento sempre final de tarde por aqui e nos relatórios das nossas séries. Amanhã saem melhores ações. E temos novidade também na prateleira de produtos da Levante, né? Esse aqui que você fala agora tem um produto, o Sério Investimento Global. Então você vai poder também acompanhar as minhas recomendações para ativos globais. Realmente é uma perspectiva bem interessante você poder ter exposição aos negócios, aos modelos de negócios mais espetaculares do mundo. Muito provavelmente algumas das minhas recomendações você já conhece, já adquiriu ou adquire produtos dessas empresas. Então não deixe de acompanhar, lembrando que você pode assinar e cancelar até 15 dias sem compromisso, sem enganação. Então o link está aqui embaixo na descrição. Não deixe de conferir. É isso, pessoal. Forte abraço e até mais. Amém.